Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite. Quero agradecer o pessoal que está entrando por estar conosco aqui essa noite. Peço que compartilhem a live, mandem para o maior número de pessoas, para que a gente possa fazer essa informação chegar. Nós trabalhamos com a verdade, com comprometimento, em tempos que é tão difícil nós acharmos informações fidedignas. É importante que quem está aqui nos assistindo também possa fazer esse compartilhamento, mandar para os amigos, para que a gente possa, então, fazer uma live maravilhosa. Hoje estou muito feliz. Estou com o deputado federal Vitor Hugo, deputado federal Sanderson e meu amigo jornalista Gustavo Vitorino. Estou com três pessoas que admiro e que tenho certeza que trabalham diuturnamente para que a gente tenha um Brasil melhor e comprometimento com a verdade, que é mais importante. Hoje eu estava fazendo a divulgação da divulgação da live e uma das perguntas que me fizeram, que eu disse que a gente iria tratar sobre algumas questões da mídia militante. E a pessoa falou, mas tu não faz, tu não estás militando? E eu disse, não. A gente trabalha com a informação para levar a verdade, que em dias como hoje é tão difícil da gente conseguir ter esse acesso, né? Fora das redes sociais. Nós temos uma mídia tradicional que distorce dados, que esconde a verdade da população. Não é à toa que a gente enfrenta tempos, né? De calamidade, de insegurança, de dificuldade de adaptar com a nossa Constituição Federal ser cumprida, ou seja, de estabilidade constitucional, estabilidade criminal, estabilidade financeira. E tudo isso não é em decorrência do nosso governo federal, que faz um plano de vacinação maravilhoso, maior auxílio emergencial, medida provisória para que as pessoas não perdessem os seus empregos durante a pandemia. Trabalhou o tempo inteiro para que se pudesse ter acesso a inúmeros tratamentos, para diminuir a questão das lotações dos hospitais. Enviou o dinheiro para os estados, para os municípios, ou seja, fez de tudo. O Brasil hoje é o quarto lugar em vacinação com números absolutos. Na sexta-feira nós chegamos em 24 horas a um milhão de vacina. Nós estamos vencendo a pandemia, mas há um Brasil que nos espera. E hoje a gente veio tratar disso também. No PL que o deputado Vitor Hugo trouxe, que é sobre mobilização nacional, que a mídia militante já vem falando sobre golpe, que agora vai vir o golpe de Bolsonaro, que é o regime totalitário. E na verdade não é. Nós hoje vivemos um governo federal que não consegue governar. Que tem um judiciário que se envolve no executivo, em que tem governadores com mais poderes que eles. Nós estamos com vários problemas constitucionais que não estão sendo resolvidos. Então, nesse momento, é muito importante que a gente trabalhe o PL 1074, que é o PL de mobilização nacional, e que a gente possa melhorar o nosso Brasil. Eu vou começar dando boa noite para o meu deputado querido, o Viratã Sanderson. Boa noite, deputado. Boa noite, minha amiga Mariana Lescano. Sempre um motivo de satisfação poder falar contigo, que além de ser uma parceira de jornada nossa, é uma amiga, uma pessoa que eu aprendi a admirar. Policial penal de carreira aí no Rio Grande do Sul, filha de um coronel de exército, nosso amigo. E, portanto, Mariana, sempre tenho toda a tranquilidade quando tenho oportunidade de estar contigo em em agendas públicas ou em agendas fechadas, quando sempre buscamos tratar de questões de interesse público. Então, Mariana, muito obrigado mais uma vez pelo convite. E, estando aqui junto do meu 01, aqui na Câmara dos Deputados, em todos os aspectos, porque é o meu principal parceiro e amigo aqui dentro da Câmara Federal, ele que conta com admiração de todos, o Vitor Hugo consegue ser, e é, olha que não é fácil, consegue ser praticamente uma unanimidade dentro da Câmara Federal, da direita, da esquerda, do centro, porque sempre tratou das questões do governo, como líder do governo, sempre tratou com todo o respeito, com muita diplomacia, com toda a educação, e isso fez com que o Vitor Hugo tivesse o respeito e a confiança de todos, inclusive daqueles deputados de oposição, que sabem da seriedade e da decência com que ele leva adiante as pautas aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E o Gustavo Vitorino, que é um jornalista de extremo respeito, não só no Rio Grande do Sul, de extremo respeito em todo o Brasil, alguém que faz críticas e tece comentários, sempre tendo como lastro a verdade, e isso parece algo ululante, algo básico, mas nos tempos que nós vivemos hoje, com, infelizmente, boa parte da imprensa trabalhando com sofismas, pegam ali uma pitada de verdade de uma notícia e fazem um rastro de mentiras, usam a premissa verdadeira, com a pitadinha da notícia verdadeira, mas o resto todo é falso e, com isso, jogam toda a população para um grau de incredulidade perante as instituições, que é algo inadmissível. Então, Mariana, muito obrigado mais uma vez, sempre aqui à disposição, junto com o Vitor Hugo e com o Vitorino. Olha, dá até uma dupla certaneja, né? É verdade. O Vitor, que é de Goiás. Vitor Hugo e Vitorino. O Vitor que é de Goiás, Vitor Hugo e Vitorino. Então, sempre à disposição aqui. Temos ainda dois anos de mandato pela frente. Jamais esperávamos, né, Vitor, chegar aqui no espaço de poder tão importante como o Congresso Nacional e, justamente na nossa hora, termos um desastre sem precedentes, como é a pandemia de Covid-19. Alguns dizem que a pandemia, considerando a sua dimensão internacional, intercontinental, ela já é superior, os danos dela já são superiores à Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial se localizou na Europa. E o Covid lastreou-se em todos os continentes e com reflexos nefastos na economia. E hoje mesmo eu, lá na CETASP de manhã, né, num dos discursos falava que eu estou aqui em Brasília há dois anos. Estou morando aqui em Brasília. Vim, me muda para Brasília, né? E preferi, optei por essa estratégia para me dedicar 100% ao Brasil, né? Não dando tanta importância até, talvez, a um processo de reeleição, né? Porque o normal dos deputados é, final de semana, terça, quarta e quinta estarem em Brasília e, final de semana, correndo no interior para buscar voto. Digo, não, eu vim aqui para me dedicar ao Brasil e, nesses dois anos, estou aqui dedicado em Brasília. E ontem, vindo para casa, acho que era quase oito horas da noite, passei no mercado para pegar pão ali, né? Um lanche para a noite, aqui para casa. E fiquei apavorado. A quantidade de pessoas, isso deve ser em Porto Alegre também, em Brasília, em todo lugar. lugar, Vitor e Vitorino e Mariana. A quantidade de pessoas na porta do supermercado pedindo, o senhor compra para mim um quilo de feijão, compra para mim um quilo de arroz, me dá qualquer coisa, um pacote de bolacha. Ou seja, a pobreza, aquilo que o presidente Bolsonaro vaticinou lá no ano passado, de que nós tínhamos que cuidar da saúde, mas nós não podíamos descurar da questão econômica, que nós já estamos vendo agora, um lastro de fome e de miséria, que nós teremos muita dificuldade para fazer um enfrentamento, então, agora em 2021, e vamos precisar do apoio, da compreensão, da colaboração de todos os setores, público e privado, para aí sim nós termos chance de sairmos vivos em todos os aspectos da pandemia, seja na questão da saúde, seja também na questão da comida na mesa, porque isso é algo que está nos preocupando demais. É verdade, não é à toa, né, deputado, que a gente de fevereiro a agosto, infelizmente, teve um crescimento, subiu em três vezes a quantidade de brasileiros que vivem em situação de pobreza, né, de 9,27 milhões de brasileiros para, se eu não me engano, 27 milhões de brasileiros estão vivendo nessa situação, e além disso, 69% de quem recebe o auxílio emergencial não tem uma perspectiva de trabalho quando findar o auxílio. Então, realmente, a nossa situação hoje, ela é delicada, mas eu tenho certeza que está se fazendo um esforço fora do comum para vencer. E é por isso que eu fiz questão de trazer hoje para a nossa live o deputado federal por Goiás, o deputado Vitor Hugo, a quem eu admiro o trabalho, realmente um líder do governo na Câmara dos Deputados, faz um trabalho para nós, que somos conservadores de direita brilhante, e está, nesse momento, colocou um PL, que é o 1074, né, de 2021, para ser aprovado pela Câmara dos Deputados. É um ato de coragem, nos tempos de hoje, que qualquer enfrentamento ao sistema, ao mecanismo, à forma normal que as coisas acontecem, é extremamente criticado, falado. Então, o deputado teve um ato de coragem, e que a nós, brasileiros, que queremos a mudança, só nos resta agradecer e pedir, né, deputado, que também possa explicar para nós melhor esse PL, para que a população esteja ao seu lado, como eu estou. Então, eu quero agradecer primeiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Já estava aqui agora no plenário, há poucos minutos, com o meu amigo, o Biratã Sanderson, que é um grande representante aí do Rio Grande do Sul. Realmente, nós estivemos aí, Mariana e Gustavo, não sei se vocês têm essa noção, mas nós ficamos um ano e sete meses ali, juntos na liderança do governo, na Câmara, travando grandes embates ali, defendendo o governo Bolsonaro, nas comissões, depois, na reforma da Previdência, aprovação da reforma dos militares, que estão também do Acordo Internacional de Alcântara, e tantas outras pautas, quando chegou a pandemia, depois de decretação da calamidade pública, ajuda a estados e municípios, muitas pautas importantíssimas, e o Sanderson realmente foi um parceiro, tem sido um grande amigo. Me convidou para ir aí no Rio Grande do Sul, Mariana. Eu tive a oportunidade de ir a Santo Ângelo, e foi uma oportunidade muito bacana de conhecer um pouquinho mais aí da Estéia de Gaúcho, e conhecer também a família do Sanderson. Então, é um amigo, uma pessoa que eu tenho grande admiração, que tem feito um grande trabalho, tem realmente defendido o Rio Grande do Sul, honrado aqui, as terras gaúchas aqui em Brasília. Bom, o PL 1074 foi uma ideia que nós tivemos aqui, eu tive junto com a assessoria do PSL, dentro do espírito de unir o país em torno de uma pauta comum, que é salvar vidas. Nós queremos e precisamos salvar vidas durante essa pandemia. achamos que a forma como tem sido encarado pelo governo federal está corretíssima, a prioridade de salvar vidas e preservar os empregos, mas houve diversos óbvios, vários governadores encarando de uma maneira diferente, muitos prefeitos, o STF intervindo também de uma maneira que nós achamos que algumas decisões foram ruins para a coordenação desse esforço, e nós até comparamos, até dentro do que o Santos já falou aqui sobre a visão do combate à pandemia sendo uma ideia de uma guerra, efetivamente, se nós compararmos o número de pessoas que infelizmente morreram no Brasil com o número de pessoas que morreram na Guerra da Síria, sendo que a Guerra da Síria foram mais de nove anos, e a guerra, e nós aqui estamos vivendo praticamente há um ano, são valores muito próximos, se compararmos os valores, o número de mortes total no país também é um valor no mundo, digo, total no mundo, são valores da mesma ordem de grandeza das mortes que nós tivemos em outras guerras maiores, como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse sentido que eu idealizei, tive a ideia de aperfeiçoar um projeto lá de 2003, da época que quem apresentou foi o Lula, então a esquerda não pode dizer que é um projeto que é contra a democracia e tal, porque foram eles que apresentaram o projeto em 2003, que se tornou lei em 2007, é a Lei de Mobilização Nacional, que regulamenta dois artigos da Constituição, que é o artigo 23, o inciso 28, e o artigo 84, inciso 19, da nossa Carta Magna, que trata exatamente da mobilização nacional. Eles fizeram isso em torno da guerra, mas a mobilização nacional pode ser decretada para que a gente se contraponha a qualquer problema de grande boto, inclusive a guerra, mas também por que não a pandemia, por que não o outro problema de grande boto que a nação brasileira tem que se envolver por completo. E aí a gente quebra o discurso da esquerda que diz que não é um projeto antidemocrático, como que é antidemocrático se é um projeto de lei que vai tramitar pelo Congresso Nacional e que vai autorizar o presidente da República a pedir autorização para o Congresso Nacional justamente para mobilizar os meios em torno da pandemia, por exemplo, reorientar os meios de produção para que a gente tenha, por exemplo, maior disponibilidade de kits de intubação ou de oxigênio, ou de cilindros de oxigênio, ou de vacinas. A gente viu agora a ideia do ministro da Saúde de reorientar a produção de determinadas vacinas que hoje são voltadas, laboratórios que produzem vacinas para animais para que passem a produzir vacinas para seres humanos contra a Covid. Agora, imagina se os laboratórios disserem que não, que eles não querem fazer. Nós não temos um instrumento legal hoje que permita que o Estado imponha. Ó, estão morrendo pessoas, nós vamos agora, temporariamente, nesse território aqui do Estado brasileiro, redirecionar a produção de vacinas que hoje é feita para animais para que a gente produza vacinas para os seres humanos. E são medidas que poderiam ser adotadas menos gravosas do que a decretação do Estado de Defesa, Estado de Sítio ou da própria intervenção federal, que também tem previsões constitucionais específicas, mas que nós poderíamos fazer um acionamento da mobilização nacional num nível menor de restrição aos direitos fundamentais. Então, por isso que esse projeto 174 é importantíssimo, ele foi mal interpretado por uma ala da sociedade porque o Kim Kataguiri antecipou a discussão de uma maneira muito ruim, ele mesmo não tinha lido o projeto, ele ouviu falar de uma discussão muito superficial que nós havíamos feito até no Colégio de Líderes, e aí depois a oposição pegou isso como uma bandeira e fez manifesto e falou que era uma tentativa de golpe. Não existe golpe feito dentro do parlamento. Como é que é? Você apresenta um projeto de lei e isso é um golpe? E um projeto de lei que dá poderes para que o presidente possa pedir autorização que o Congresso Nacional para adotar medidas. Ou seja, o Congresso Nacional jamais abriu mão, abriria a mão de controlar, de fiscalizar e até de restringir a amplitude, o alcance daquilo que o presidente pediria autorização para a Câmara e para o Senado. Então, é um projeto de lei importante que eu concito a todos aí que conheçam, que não tem nada de antidemocrático, é simplesmente mais uma ferramenta, mais uma alternativa para que a gente consiga efetivamente debelar e diminuir o número de mortes e salvar vidas no país. Eu vou... Não sei, Sandro, se você recebeu a mesma informação, eu vou ter que usar o celular aqui só para sair rapidamente e já volto aqui. É o tempo da Mariana fazer o comentário aí rapidinho. Sim, enquanto isso eu vou chamar o meu querido... Tá, vou chamar o meu querido amigo que essa semana recebeu a ligação, semana passada, na verdade, do presidente Bolsonaro, parabenizando pelo excelente trabalho. Para mim, é o melhor jornalista que há na atualidade, sempre procurando nos informar com verdade e eu tenho orgulho enorme de poder dividir as minhas lives com ele que sempre muito carinhosamente me empresta o seu precioso tempo. Então, Gustavo, querido, queria que tu também já falasse sobre essa questão de que estão batendo nesse PL, de que, ah, as liberdades individuais vão ser restringidas, ah, e o Estado vai ficar enorme e vai poder entrar na vida privada. Mas o que que hoje, neste momento, nós já vivenciamos no Brasil, se não é isso, né, Gustavo? É, vamos deixar bem claro uma coisa. A esquerda, ela tem o péssimo hábito de acusar outrem daquilo que ela faz. Então, ninguém restringe tanto liberdades no nosso país do pensamento e da ideologia de esquerda. Começou com a implantação do socialismo via Fernando Henrique Cardoso e fizeram um jogo de cena durante décadas, dando a entender que PSDB e PT eram oposição. Não, nunca foi oposição. Fizeram um jogo de cena, são dois partidos de esquerda, o PSDB é o PT que tomou banho e fez a barba e hoje tenta implantar um socialismo sutil e tentam se vender para o eleitorado como um partido que quer liberdade, um partido de centro, um partido que busca dogmas da economia. Não, não é verdade. O PSDB é um partido de esquerda e, repito, é um partido de esquerda que tem péssimo hábito de tentar se vender como um partido equilibrado para o partido de centro. Não é certo, o PSDB é esquerda. O PT dispensa comentários, assim como o PCdoB, o PDT, o PSOL, o PQP, o Diabo Cocarega, essa gente, nós já conhecemos de fora qual é a posição dessa gente. Eles são totalmente restritivos, mas, repito, tem o péssimo hábito, o hábito que vem do seu líder, do Lula, que é mentir de forma tão compulsiva que chega a dar a impressão que estão utilizando alguma verdade. A supressão de direitos no país sempre partiu de partido de esquerda. Dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo no judiciário. Começa no STF, passa pelos tribunais e chega à primeira instância. é PSOL, é PCdoB, é PP, é PQP, é essa chinelagem toda, sempre entrando com algum tipo de pedido e, claro, escolhendo o juiz do plantão que mais lhe agrada, porque é garantia de liminar. Então, nós temos crianças fora da escola por liminares concedidos a partir de esquerda. Medicamento em Porto Alegre não pode ser distribuído porque partido de esquerda entrar na justiça e ganhar a liminar. Porto Alegre, que está a caminho da falência, exemplo do estado do Rio Grande do Sul, não pode reformar a Previdência porque também um juiz deu uma liminar impedindo a votação da reforma da Previdência. E assim é pelo Brasil todo. Hoje, o presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro teve que caçar uma liminar que proibia a volta às aulas para crianças de 5, 6, 7, até 8 anos lá no Rio de Janeiro. Porque tinham a liminar em primeira instância impedindo tudo isso. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. Nós vivemos um momento muito complicado. E quando se fala em liberdades individuais, se fala assim, bom, a liberdade para eu fazer o que quero, mas eu não quero que outrem faça o que quero. Então, o que nós estamos pedindo e o que o deputado Vitor Hugo está propondo é o seguinte, é que o presidente Bolsonaro recupere minimamente o poder que lhe foi retirado pelo STF com aquela maldita decisão logo no início da pandemia atribuindo preferencialmente a governadores e prefeitos as decisões sobre gestão da pandemia. E a gente está vendo a meleca que governadores e prefeitos estão fazendo na gestão da pandemia. É corrupção, é dinheiro que desaparece, porque o governo federal mandou bilhões para estados e municípios. E esses estados e municípios estão afundando na hora de prestar contas. Ah, tem estado governador e prefeito que está fazendo gracinha, colocando a folha de pagamento em dia. Esse dinheiro quando acabar vai cair a ficha. Eles nunca fizeram nada para mudar isso. O Rio Grande do Sul é um exemplo. Então, assim, o que nós precisamos nessa hora é entender que liberdade é, acima de tudo, a busca do melhor para todos e não para grupos, não para sua ideologia. não existe nenhum estudo científico que prove que esse lockdown criminoso que estão fazendo Brasil afora funcionou. Todo mundo se baseou num estudo boboca do Imperial College da Inglaterra. Um aluno apresentou uma tese e todo mundo embarcou nessa, porque nunca da história da humanidade se fez um lockdown desse tipo. E hoje está se vendo que não funciona. Quer exemplo bem próximo, deputado Sanderson? Aqui o Rio Grande do Sul é Santa Catarina. Santa Catarina não precisa do lockdown? Lockdown é uma heresia uma heresia fática criada no Brasil? Isso é uma bobagem. O que é preciso estabelecer é regras claras para evitar aglomerações. Então, bom, vamos fechar boates, tá bom, grandes espetáculos, tá bom, jogos de futebol, tá bom, isso é compreensível. Mas a gente fechar o botequinho do seu Zé ali da esquina que vende prato feito a 15 reais para operários, fechar a loja de armarinho da dona Mariquinha ali que entra 10 pessoas por dia, isso é um absurdo. Então, a proposta do deputado Vitor Hugo, além de ser extremamente coerente e merecer aplausos, ela tenta restabelecer minimamente o poder ao presidente da República para gerir o país que 57 milhões de brasileiros entregaram ele para dirigir. É isso. Então, tudo que se disser a partir de agora, a esquerda, ah, porque a liberdade, que liberdade, carapalho? Que liberdade? Que liberdade é essa? Que eu não posso ir na praça em frente da minha casa, que se eu não for sem máscara eu vou ser multado, se eu não sei o que, se eu for praias fechadas. Gente, nesse feriado de Páscoa eu vi imbecilidades difíceis de aceitar. Gente andando na beira da praia com máscara. Por favor, se alguém me provar que andar na beira da praia transmite vírus, eu entrego os pontos. Mas, por favor, vamos ser racionais. Gente trancada dentro do carro com ar-condicionado ligado de máscara. Transformar as pessoas em idiotas? E isso tem que mudar. A proposta do deputado Vitor Hugo é minimamente trazer a racionalidade a uma população que, presa há um ano dentro de casa, se tornou irracional e fica atendendo a mídia militante que hoje massacra o país. Essa é a realidade. Exatamente. E também, deputado Vitor Hugo, o que acontece, a gente tem, deveria ter uma tripartição de poderes, judiciário, legislativo, executivo, todos harmônicos entre si. E nós estamos vendo que desde um determinado momento do governo federal, o judiciário simplesmente esqueceu essa tripartição e nós vivemos o governo dos não eleitos. São 11 pessoas que governam o nosso país e não foram eleitas para isso e ainda retiram do nosso presidente a responsabilidade de acertar ou errar e deixa que cada governador faça a sua maneira, cada prefeito a sua maneira e o caos está instaurado. Nós já temos um decreto de calamidade. Aí as pessoas falam muito, mas então vamos fazer o decreto, vamos pedir o presidente que a gente tem que fazer, decretar estado de sítio, estado de defesa. Mas aí a gente está falando entre duas medidas que não nos cabe agora falar exatamente sobre elas ou terminaríamos com a live, mas duas medidas, deputado, que nós estamos restringindo direitos. Tu vai proibir mais as pessoas de fazer as coisas e a mobilização nacional, nós estamos querendo devolver as pessoas os direitos de trabalhar, de sobreviver, de voltar a ter uma vida dignamente normal dentro de alguma ou outra restrição necessária. Não é isso, deputado? Mariana, é exatamente isso e o Gustavo, também de Torino, resumiu de maneira muito correta no nosso projeto. Eu fico muito, nós ficamos muito tristes e apreensivos aqui, o Santos pode confirmar isso, quando a gente vê decisões do Supremo que adentram competências dos demais poderes. E você, Mariana, também falou muito bem, o Supremo Tribunal Federal, isso aí é a doutrina, a fala, eu também sou advogado, acho que o Santos não é embaixadorão em direitos, só não é advogado porque é policial, mas certamente deve estar aprovado na OAB também. A gente fica preocupado quando a gente vê, a gente sabe que existe um gap de legitimidade, porque aqui, se somar todos os votos aqui dos deputados e senadores, nós temos todos os aspectos políticos aqui, é a nação brasileira representada na Câmara e no Senado. Nós temos também lá o nosso presidente da República 57 milhões de votos. Quando esse poder aqui, a Câmara, o Senado se reúne e toma a decisão, ou quando o Supremo Tribunal Federal invade as competências aqui, legislando através de decisões, criando hipóteses, novas hipóteses, por exemplo, para o avô, que eles poderiam fazer, inclusive, que há no jurisprudência nesse sentido, quando avançam naquela questão da homofobia, quando impede o presidente da República de nomear um delegado-geral da Polícia Federal, quando interfere nas nossas relações internacionais, que é uma competência privativa do presidente da República, naquela questão do janeiro e do lance, quer dizer, uma série de decisões que foram tomadas, quando restringe a possibilidade do presidente de atuar, de coordenar a nível nacional a questão do combate à Covid-19, potencializando o trabalho dos governadores, dos prefeitos, tudo isso foram medidas adotadas pelo Supremo e realmente invadiram competências dos demais poderes. E é preciso que a gente, cada vez mais, que o parlamento reage, que o presidente também vá assumindo posições para que a gente, não é que desequilibre o poder, que a gente retome o equilíbrio do poder. E isso vai ser feito através, por exemplo, eu tenho um projeto de lei que eu relato na Constituição e Justiça, que eu quero apresentar o relatório o mais rápido possível, que trata do controle de constitucionalidade. Não vou entrar em questões mais técnicas aqui, mas a ideia é fazer com que o Supremo Tribunal Federal continue existindo a possibilidade de fazer o controle de constitucionalidade, que é invalidar uma lei ou um ato normativo que se contrapõe à Constituição Federal, mas dentro de uma racionalidade, para que não possa, às vezes, um ministro monocraticamente invalidar todo o trabalho que foi feito de apreciação porque esses três deputados orientam e um senador e depois sancionados pelo presidente da República e aí, às vezes, um ministro monocraticamente vai lá e afasta a possibilidade daquela lei, a eficácia daquela lei numa canetada. Então, é importante que a gente consiga reequilibrar, é importante que esse projeto de lei 1074, a nossa intenção é realmente fortalecer a capacidade do Estado de salvar a vida a partir de uma coordenação nacional. De novo, sempre com a possibilidade de controle do legislativo e isso é que valida essa narrativa da esquerda de que esse projeto era um projeto antidemocrático. É pelo contrário. Como é que é antidemocrático se vai passar, se vai continuar passando pelo Congresso Nacional? Então, nós esperamos que essa essa nuvem que foi criada em torno do projeto em função da precipitação, lógico que foi premeditado do Kim Kataguiri que a gente consiga retirar isso e consiga avançar para que não só o nosso espectro político que me parece já compreendeu a importância do projeto, mas também outros partidos venham a embarcar nessa jornada nossa de aprovação do projeto que é importantíssimo para salvar vidas no Brasil e preservar os empregos também do Brasil. Exatamente, porque nós não podemos esquecer que nós temos que paralelamente, conjuntamente com a pandemia permanecer trabalhando outras demandas para o nosso país crescer, evoluir também e a questão da economia muito tempo o presidente vem falando sobre isso que elas precisam andar juntas infelizmente agora hoje mesmo no site de uma mídia tradicional que de grande circulação estava falando que a população brasileira que vivia em pobreza triplicou de fevereiro a agosto do ano passado de acho que eram de 4,5 milhões de brasileiros que antes viviam em situação de pobreza agora são 27 milhões e isso em decorrência da pandemia e a gente está proibindo as pessoas que não têm grandes possibilidades de inovação de trabalho de trabalharem porque há muitas empresas muitas pessoas que podem que conseguiram se reinventar tudo certo e as pessoas que não conseguiram não que trabalhavam de dia para comer de noite a essas está sendo tirado nada ou seja nós estamos estagnando a população em duas castas aquelas que têm condições de ficar em casa e aquelas que não têm então isso é muito ruim isso é muito prejudicial para esse momento e deixa uma insegurança muito forte a gente está vendo os efeitos disso em várias esferas não só na saúde por exemplo deputado Sanderson a gente teve um triste caso lá na Bahia de um policial que infelizmente veio a óbito em decorrência de uma de um estresse em alto grau que ele está vivendo por algumas atitudes arbitrárias de governos pela questão dos trabalhadores pela questão que a gente sabe que a polícia militar também precisa de algum olhar mais especial pelos estados e aí então as pessoas estão ficando também além da questão do coronavírus com doenças mentais que talvez as consequências sejam tão graves quanto se me permitir Mariana aquilo que o Vitor falava é o que eu disse antes sofisma o projeto apresentado pelo Vitor existe o projeto existe agora toda a versão toda a narrativa colocada por esse deputado que teve coro aí de outros deputados da oposição e amplamente divulgado pela imprensa todo o resto é mentira todo o resto é algo colocado de forma proposital justamente para atingir uma ideia boa que vem justamente para tentar resolver de forma pragmática problemas que servem hoje para a pandemia mas que ali na frente pode servir para outro tipo de crise claro que muito provavelmente se Deus quiser nós não teremos uma crise na nossa geração se Deus quiser nem para os nossos filhos nem para os nossos netos se Deus quiser mas cria um arcabouço jurídico para em situações que tais termos uma legislação moderna porque o projeto do Vitor eu tive a oportunidade de ler é algo já moderno que busca de forma rápida quebrando burocracias fazer com que o Estado possa estender a mão em todos os sentidos a sua população e nós estamos vendo agora Vitorino esse lockdown ou bandeira preta sei lá o que que o governador do Estado do Rio Grande do Sul e outros governadores implementaram qual é o sentido de um sujeito que tem uma loja que vende cartucho de impressora por exemplo sujeito que tem uma lojinha que vende cartucho de impressora e atende ele por dia 20 pessoas por dia sem aglomeração por que que esse sujeito que tem uma lojinha de venda de cartucho na Zenha não pode ficar com a sua loja aberta qual é o sentido lógico dessa imbecilidade feita por alguns gestores do Brasil afora nenhuma a lógica apenas é de produzir uma crise e dentro dessa crise obter vantagens políticas eu não vejo outro cenário que não seja esse porque esse cartucho que o rapaz ali da lojinha da Zenha venderia e não pode vender por um ano praticamente está sendo vendido pela internet eu preciso de um cartucho aqui eu vou na internet e compro e aí em vez de eu movimentar 6, 8, 10 pessoas eu movimento uma pessoa apenas e vou receber igual vou comprar o meu cartucho que eu preciso só que o comércio lá da Zenha Vitor a Zenha é um bairro tradicional nosso ali de Porto Alegre um comércio de rua não é shopping não só um shopping comércio dá pra rua a lojinha do rapaz que vendia cartucho de impressora quebrou já fechou não abre mais ele não tem força ele não tem musculatura o suficiente pra voltar a sua atividade então ali temos meia dúzia de pessoas empregadas com dívidas e tudo isso não tenho a menor dúvida e não tenho o menor receio de dizer por interesses políticos eleitoreiros por uma gana por uma agula de poder seja de partidos como o PSDB PDT PT ou seja por outros partidos que se dizem partidos novos mas que na verdade nós sabemos muito bem o que eles querem então esse é o cenário um cenário muito difícil cenário bastante crítico que foi alertado lá por nós Vitor Hugo foi alertado pelo presidente Bolsonaro aqui em inúmeras oportunidades olha vamos ter atenção à saúde sim vamos ter atenção à saúde estamos fazendo de tudo pra que os hospitais os 6 mil hospitais do Brasil sejam equipados com UTIs com respiradores que tenham a estrutura suficiente para fazer enfrentamento mas também senhores brasileiros senhores empresários atores políticos de todos os poderes precisamos manter a nossa economia minimamente viva e isso não foi mantido quando o presidente Bolsonaro quando o governo federal foi alijado desse processo pelo Supremo e o Tribunal Federal e fôssemos falar aqui sobre o Supremo Vitor Hugo nós ficaríamos aqui mais 3 programas mais 4, 5 horas falando só sobre o Supremo que é motivo de piada hoje nas rodas de conversa das pessoas responsáveis Supremo hoje eu digo isso com tristeza o Supremo hoje brasileiro é motivo de chacota porque dão decisões teratológicas absurdas em todos os sentidos políticas e decisões também eivadas de suspeitas de corrupção o que foi esse sujeito que foi colocado em liberdade ano passado pelo ministro Marco Aurélio um líder de quadrilha ele era o topo numa escala o André do Rep exatamente ele era o topo da cadeia não era intermediário vapor não ele era o líder de uma facção de traficância internacional e saiu a passos com um alvará judicial expedido pelo ministro supremo coisa que nem compete a ele esse mesmo ministro supremo Marco Aurélio Belas aliás foi aquele que soltou lá há 15 anos atrás o seu Salvatore Cacciola no banco marca fonte sindã lembra que foi ele estava preso e monocraticamente o ministro vai lá e não solta o cara aí na época a PF diz não mas ele tem esse sujeito tem nacionalidade italiana ele tem passaporte italiano pode ser que ele fuga foi orientado foi ou melhor foi cientificado pela polícia federal e mesmo assim ele soltou o sujeito nunca mais foi visto Salvatore Cacciola foi preso depois de 10 anos mesma coisa esse André do Rap saiu a passos com uma ordem judicial exarada por um ministro supremo que acham que são os donos do Brasil mesmo sem ter um voto sequer com decisões monocráticas absurdas a nossa suprema corte prendem deputados de federal de uma maneira ilegal a nossa suprema corte é uma suprema corte feita espelhada na suprema corte norte-americana mas só fisicamente na tradição das decisões não tem nada a ver 90% das decisões da suprema corte norte-americana são colegiadas lá uma decisão monocrática é em último caso menos de 10% das decisões da suprema corte americana são monocráticas lá tudo é decidido pelo colegiado até porque um sujeito como André do Rap não seria solto pela suprema corte se não é matéria para a suprema corte se entormeter como o Vitor citou aí a questão da revogação de um ato presidencial nomeando diretor da polícia federal o que a suprema corte tem a ver com nomeação de um agente administrativo chefe de uma autarquia tem nada a ver vou solicitar deputado explicações porque algum ministro saiu de algum cargo que também o Supremo fez isso solicitou explicações é o tempo nesse cenário todo Mariana com todas essas dificuldades é que nós temos que ter cada vez mais força nós aqui Vitor Hugo dentro da Câmara dos Deputados o Vitorino Gustavo Vitorino que exerce um poder gigantesco o poder que o Vitorino sem mandato exerce é algo assim absurdo levando informação idônea e honesta as pessoas que hoje graças a Deus não precisam mais de grandes redes da televisão para se faltarem redes sociais hoje estão levando muita informação honesta idônea para a população brasileira aliás foi esse instrumento que permitiu com que pessoas como o deputado Vitor Hugo outros deputados próprio presidente Bolsonaro chegassem à estrutura de poder de um país como o nosso continental com 220 milhões de habitantes a décima a nona a décima economia do mundo contra tudo e contra todos então mais uma vez o Vitor Hugo e o Vitorino com esse papel fundamental que jornalistas independentes como o Vitorino ocupam são cada vez mais relevantes para a sociedade brasileira só para encerrar daí eu acho que eu não participo mais tem que deixar o Vitorino e o Vitor Hugo que são nossos expoentes em todos os sentidos Vitor se o Senado tem medo se o Senado e os senadores e isso é que está aparecendo tem medo temem pautar o impeachment de algum ministro supremo mesmo tendo justa causa para isso vamos então trabalhar numa emenda constitucional permitindo que a Câmara dos Deputados possa promover processo de impeachment contra o ministro supremo já que o Senado tem medo de fazer vamos nós fazer então porque isso é uma cobrança de nove em cada dez brasileiros nós não temos mais paciência de ficar toda semana aguardando por uma decisão absurda que a Suprema Corte vai dar se intermetendo seja no Poder Legislativo seja no Poder Executivo seja nas casas das pessoas ou seja dentro de uma loja permitindo que um governador de forma arbitrária sem ouvir nenhum dos prefeitos feche o comércio como fechou no Rio Grande do Sul por quase 30 dias causando reflexos negativos absurdos que nós não conseguiremos mais desfazer esses reflexos porque são de grande monta então o cenário é ruim mas precisamos ter a resiliência e força para tentar de alguma forma achar soluções para fazer com que a sociedade gaúcha a sociedade goiana no caso do Vitor Hugo a sociedade brasileira tenha esperança de sairmos vivos tanto no aspecto da saúde pública como também no aspecto da economia exatamente deputado concordo totalmente com o senhor e acho que é muito importante que a gente faça esse trabalho de não desistir de não nos entregarmos para as dificuldades porque nós ainda temos mais dois anos de governo Bolsonaro e ainda é a nossa chance de nos mantermos um povo verdadeiramente livre o fato de cada governador tomar suas decisões fez com que o caos fosse instaurado hoje aqui no Rio Grande do Sul infelizmente além do governador a gente tem uma questão de que quando o governador decide de maneira contrária a militância progressista a militância da esquerda o judiciário vai lá e caça a decisão também do governador isso aconteceu infelizmente com os comércios que iam ficar abertos no final de semana com as escolas que iam voltar nós não estamos mais tendo perspectiva de saber o que vai ser o dia de amanhã as pessoas não estão conseguindo programar as suas vidas programar o seu trabalho a gente está sobrevivendo e aí muitas pessoas falam ah eu gostaria que tivesse alguma medida mais radical não há espaço para medidas mais radicais nós estamos falando de um povo que está sofrido é desarmado atualmente aliás um desarmamento que foi nos que não foi respeitada a vontade popular do dito governo populista porque foi dito com 63% não ao desarmamento eu não canso de falar sobre isso e mesmo assim foi promulgado o estatuto do desarmamento é importante que a gente lembre que antes de qualquer regime totalitário há o desarmamento do povo e é por isso que agora com os novos decretos armamentistas com a questão da segurança privada também lutando para poder andar armada fora do seu horário de trabalho em que há na Câmara dos Deputados já projetos nesse sentido já há uma nova uma nova manifestação da esquerda do progressismo dizendo nós não somos alvos ou seja que é contra o povo estar armado obviamente que num momento delicado como esse para quem quer impor um Estado maior um Estado totalitário não é interessante que o povo se arme e a gente precisa compreender isso a mobilização nacional é uma forma de nós garantirmos a constitucionalidade a volta da segurança a volta da liberdade gradativamente respeito feito isso se faz a desmobilização nacional é algo que dura por um tempo até que as coisas possam voltar aos prumos melhores agora não é admissível que a gente viva num país em que as pessoas não tenham direito a decidir se querem fazer um tipo de tratamento ou não como é no Brasil hoje que por exemplo tratamento precoce que muitos médicos são a favores e não quero discutir a questão ideológica que a gente não tem a opção de fazer Rio Grande do Sul Porto Alegre o novo prefeito tentou impor e foi monocraticamente cassado pelo judiciário então a gente tem que trabalhar a informação das pessoas para que a gente consiga vencer com dignidade esse período e deputado Vitor Hugo eu queria lhe perguntar também que o senhor tem um projeto sobre a questão dos vigilantes aqui na página a gente trabalha muito a questão dos vigilantes por quê? porque eles não pararam nenhum momento também durante a pandemia também estão passando por dificuldades na questão dos empregos mas estiveram quem pôde estar na linha de frente esteve todo o tempo e o senhor fez junto com o deputado Sanderson a priorização para que eles junto com a segurança pública estivessem também na vacinação e também trabalha agora para tentar desmembrar os PLs que falam sobre o porte de arma da segurança privada queria que a gente trabalhasse um pouco sobre isso porque eu acho que também é um assunto importante que tem muito interesse do público saiu voltou tá sem som tá sem som voltou o som agora eu queria dizer que realmente esse público é um público pra gente importantíssimo eu e o Sanderson nós fizemos aí emendas agora a esse projeto que trata da prioridade de vacinação tanto para a segurança pública quanto para a segurança privada é muito importante a gente espera ver os destaques sendo aprovados para que o projeto possa adicionar depois da sanção presidencial estão me ouvindo bem aí? tá bom? e eu tenho um projeto de lei que é o 1597 de 2019 que ele trata da questão do forte de arma de fogo para os vigilantes para estender para os perigos que não estejam no seu trabalho para aumentar a pena daqueles criminosos que atentam contra a vida dos vigilantes e também ele aumenta o calibre na verdade acaba com essa restrição que hoje está na lei de que o único calibre que pode ser utilizado por eles é o 32 ou o 38 imagina revólver 32 ou 38 na atualidade é até um crime você obrigar alguém a fazer a segurança de pessoas ou do patrimônio público ou privado com revólver 32 ou 38 na cintura enquanto bandidos com .50 com fuzil 762 556 com metralhadores metralhadores e tal é um verdadeiro absurdo esse projeto o Rodrigo Maia o Rodrigo Maia que agora sumiu mais na fita mais nada nunca mais foi visto exatamente foi durante dois anos um grande opositor ao país não vou dizer nenhum governo nós que vivemos na liderança do governo defendendo as pautas importantes para o país estendo no presidente da Câmara um opositor ele pegou esse projeto e apensou de propósito aquele 6722 que é um projeto que visa revogar os armamentos e que aí tem uma resistência muito grande pela esquerda e por uma parte do centro que nós estamos então ele fez isso para poder talvez até encerrar o projeto então a nossa intenção é desmembrar a parte do porte a gente eu vou eu e o Sandro somos relatores aí do 6438 o Sandro está relatando na Comissão de Segurança Pública o combate ao crime organizado e eu vou relatar na Comissão de Constituição e Justiça então nós temos a oportunidade de incluir isso nesse 6438 para resolver o porte dos vigilantes em relação ao crime aumentar a pena de quem cometa crime contra a visa dos vigilantes eu vou apresentar um projeto autônomo para que fique fora do 3722 e a gente consiga aprovar mais rapidamente e com relação a questão do calibre nós aprovamos aqui o projeto 3723 de 2019 que era em relação ao chat isso lá em 2019 é um projeto de lei do presidente e eu pedi para o relator à época que era o Alexandre Leite para incluir a revogação desse artigo de uma lei de 83 que impõe essa restrição ao calibre e aí esse projeto foi aprovado poucas pessoas perceberam isso ele se encontra hoje lá no Senado Federal eu tenho falado pouco até porque eu tenho receio de chegar lá no Senado alguém da esquerda provavelmente apresentar o saco para retirar isso do texto mas eu torço para que não retire porque é uma restrição de calibre que é muito ruim que expõe a vida do vigilante então eu fiz até uma live com ele acho que foi ontem se não me engano foi ontem eu fiz essa live falando sobre a questão do vigilante e a nossa intenção é proteger esse público que no dia a dia protege as nossas vidas e que estão muito expostos inclusive à questão da Covid-19 Exatamente e até o pessoal mandou muita mensagem falando sobre isso quando ficou sabendo que o deputado Sanders e o deputado Vitor Hugo iriam estar aqui na live porque a gente tem um público bem cativo de vigilantes que a gente também todo dia está pautando a questão do armamento que é um absurdo eles até as seis da tarde poderem estar armados a partir das seis estarem desarmados para proteger a si e a sua família mas Gustavo sabe o que eu queria que a gente fizesse um comentário breve antes de terminar mas que eu acho importante ontem saiu uma pesquisa acho que foi da XP falando sobre a corrida presidencial de 2022 porque a gente sabe que tudo pesquisa da XP pesquisa da XP e aí a narrativa já está começando já está começando eu alertei aqui eu digo olha agora vamos começar todo mês vai ter alguém chegando agora é a vez do Lula passar o Bolsonaro essa XP ela faz a pesquisa utilizando o IPESC sabe o que é o IPESC sabe quem é o dono do IPESC é o ex-sócio daquele marqueteiro do Lula lá o Duda Mendonça é o dono do IPESC e o Duda Mendonça são sócios e a XP no segundo turno da eleição ela disse que o Haddad vencia por 45 a 38 o Bolsonaro todo mundo viu o resultado em dezembro a XP divulgou outra pesquisa dizendo que surgia uma mudança no cenário presidencial Luciano Huck praticamente empatava tecnicamente com o Bolsonaro aí veio outra pesquisa veio a pesquisa em fevereiro ah o ex-ministro Sérgio Moro é o grande adversário do presidente Bolsonaro que chega a vencer em alguns cenários no segundo turno por 41 a 38 agora vem com essa Lula passa a frente um ponto de Bolsonaro para levar a XP a sério a XP é do Banco Itaú e banqueiro está odiando o Bolsonaro porque ele acabou com a farra do juros aqueles títulos públicos que rendiam um caminhão de dinheiro para banqueiro que passava metade do ano de férias no Caribe e só vinha a Porto Alegre contar papéis e ver quanto tinha dado de lucratividade o presidente Bolsonaro acabou com essa farra a taxa de juros no Brasil caiu ele deu racionalidade a taxa de juros do nosso país o banqueiro está odiando porque está tendo que trabalhar sim ele tem que estabelecer cálculo atuarial para as suas agências tem que estabelecer uma série de padrões para a prestação de serviço teve que derrubar juros para não perder cliente então banqueiro aquele na legítima acepção da palavra está odiando o presidente Bolsonaro porque o Bolsonaro fez essa gente trabalhar então assim aí vem XP vem outras pesquisas aí tem que se preparar porque daqui a pouco o Lula vai ganhar no primeiro turno nas pesquisas deles e a gente sabe que essas pesquisas a gente sabe que as opiniões os ataques sistemáticos tem endereço e são financiados não viu o caso do antagonista aí do Maynard e seus blue caps viu o que aconteceu 8 milhões um contratinho bacana lá com o governo do estado de São Paulo ah mas é a fundação Anchieta é mantida pelo governo do estado de São Paulo vamos parar de besteira tá então assim é pra falar bem do Dória e mal do nosso e mal do nosso é então sabe todo mundo está vendo que que a jogada ensaiada está tentando por exemplo por que o ódio do voto impresso por que a gente quer se desarmar a população a senhora sabe dona Mariana qual é o segundo maior exército terrestre do mundo acho que acredito que seja Estados Unidos não sim é a população americana população americana média 3 armas por cidadão adulto é o maior o Estados Unidos nunca vai ser comunista nunca vai ser comunista pode ter pode botar na presidência lá de vez em quando alguns caras meio né meio heavy metal mas nunca vai ser comunista porque o segundo maior exército do planeta é o povo a população americana porque ela tem o direito de se armar ela tem o direito de defender os seus interesses então esse é o terror que a esquerda tem a regra número um do foro de São Paulo é desarmar a população levar terror levar medo da população essa pandemia caiu como uma luva pra eles só que a ficha tá caindo porque o dinheiro não tá indo pra pandemia a gente tá vendo quando o dinheiro tá indo as vacinas agora eu tô batendo forte todo dia os números não estão batendo esse caixa importante o governo federal tá mandando vacina pros estados e a vacinação tá abaixo de 50% então tem governador enfiando vacina na gaveta porque a única explicação que tá acontecendo então assim Mariana no encerramento eu sei que eu já estourei o tempo aqui mas quero antes de mais nada retratar aqui a minha satisfação de rever o deputado Sanderson de que eu sou assumidamente fã é quem nos representa representa a população representa o povo privilégio deputado Vitor Hugo participar com o senhor conhecê-lo pessoalmente espero ter essa oportunidade um dia e continue lutando pela cidadania pelo cidadão e pelo Brasil em Brasília lutando por nós a exemplo que faz tão brilhantemente o nosso deputado Sanderson e a você minha pequena princesa um beijo na sua bochecha muito obrigado pelo carinho obrigado mais uma vez pela oportunidade é sempre uma honra participar com você muito obrigada querido querido Gustavo e quero também então agradecer ao deputado Sanderson por mais uma vez tão gentilmente né com todos os compromissos aceitar o meu convite pra gente compartilhar com as pessoas a informação também levar um acalento pras pessoas poderem se acalmar verem que há dias melhores que virão que há pessoas como deputado Vitor Hugo como deputado Sanderson que estão lutando diuturnamente pra que a gente tenha um Brasil de verdade um Brasil melhor e eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer não só a pandemia mas todo esse sistema que nós em 2018 optamos por dizer não eu tenho convicção absoluta que isso vai passar mas também quero agradecer ao deputado Vitor Hugo por ter aceito o meu convite eu admiro o trabalho dele quero exaltar mais uma vez a coragem do deputado com o PL 1074 de 2021 da mobilização nacional eu tenho certeza que se aprovado será um divisor de águas para a nossa população e irá resguardar o que nós temos de mais importante que é a nossa liberdade e a nossa vida então deputado Vitor Hugo quero abrir para o senhor fazer as suas considerações finais e depois passar para o deputado Sanderson eu que agradeço quero fiquei muito feliz de poder participar aqui quero parabenizar o Gustavo Vitorino pelo trabalho soube aqui antes de começar a live que o presidente da república ligou para ele conversou reconheceu o seu trabalho e para além do fato do nosso presidente ser uma pessoa muito humilde muito sincero espontâneo isso demonstra com certeza está sem som voltei voltei não ligaram aqui para mim isso demonstra com certeza que você está fazendo um trabalho excepcional quero também parabenizar a Mariana e agradecer por essa possibilidade dizer que a gente está muito feliz também com o seu trabalho que a gente quer que você na próxima seja deputada com certeza suplente agora de vereadora mas na próxima estadual ou federal ou o que você quiser ou senadora que está na próxima você vai estar nessa com a gente e o meu amigo Sanderson um grande abraço para você amanhã estaremos aqui de novo no front aqui no plenário cedo não é tem comissão muito obrigado e obrigado a todos que assistiram a gente nessa live foi importantíssimo poder esclarecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho deputado Sanderson suas considerações finais muito obrigado Mariana você é um dos nossos orgulhos aí no Rio Grande do Sul como também Gustavo Vitorino que é um dos nossos orgulhos sim o Vitor Gaúcho é muito ufanista gosta de exagerar em algumas situações mas não é exagero o Gustavo Vitorino é um jornalista exemplar em todos os aspectos e por isso sempre que tem oportunidade eu converso com o Vitorino aliás estou indo amanhã de noite a Porto Alegre Vitorino e na sexta-feira às cinco e meia eu estarei lá na TV Pampa com o Paulo Sérgio Pinto não sei se você vai estar lá também né certamente porque logo depois entra o meu programa né então Mariana já em primeira mão aqui o projeto que vai tratar do novo Estatuto de Armas nós vamos até mudar o nome hoje chama-se Estatuto do Desarmamento nós vamos mudar para que seja a lei o Estatuto de Armas para tratar do porte de arma posse de arma registro etc calibre quem pode portar quando pode portar por quanto tempo enfim terão três relatores na Câmara dos 513 deputados três deputados já foram escolhidos para relatar esse projeto deputado federal Vitor Hugo vai ser o relator na CCJ deputado federal Biratã Sanderson vai ser o relator na Comissão de Segurança Pública e o deputado Eduardo Bolsonaro vai ser o relator na Credem que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional esses três deputados terão essa missão de ouvindo os segmentos né a Mariana falou aí dos vigilantes que eu chamo de agentes de segurança privada que aliás o Vitor Hugo encampou essa campanha encampou essa batalha e está hoje junto conosco fazendo a defesa de todos os agentes de segurança pública os policiais mas também de todos os agentes de segurança privada dos vigilantes de todo o Brasil é um reforço gigantesco porque ter alguém com o respeito a envergadura o tamanho do Vitor Hugo fazendo a defesa dos vigilantes do Brasil inteiro é motivo de tranquilidade porque certamente daqui pra frente nós teremos ainda mais força pra que a segurança do Brasil como um todo tenha uma valorização tenha um olhar mais técnico mais peculiar tanto pra segurança pública como pra segurança privada como eu falei então muito obrigado e em primeira mão nós demos pra ti aí Mariana porque essa informação nós tivemos agora há pouco né Vitor Hugo né de que os três relatores na Câmara serão Vitor Hugo Sanderson e Eduardo Bolsonaro tenho certeza que vai ser claro uma ordem deputados eu sou eu sou eu sou eu sou mas eu também tenho arma tem o porte da Polícia Federal e nós temos um problema crônico de burocracia que eu quero pedir aos senhores que na medida possível tentem afastar porque aquele que detém o porte de arma dentro da lei não pode ter um porte pessoal como uma carteira de motorista você imaginou toda vez que eu trocar de carro eu tenho que trocar a carteira de motorista hoje é assim quem tem uma arma ponto 40 quer passar para uma 9mm tem que fazer tudo de novo e contar com a boa vontade do delegado federal para autorizar quem tem uma ponto 380 quer passar para uma ponto 40 uma 9mm coisa arma de porte arma de defesa pessoal tem que fazer toda a documentação de novo até mesmo do mesmo calibre se eu tiver uma 9mm é tudo se é uma 9mm da mesma marca se for outra arma você tem que fazer um novo porte por causa do novo então a minha sugestão era a seguinte que o porte de arma seja como a carteira de motorista e que junto com o porte de arma quanto de uma fiscalização ele apresente o registro da arma em seu nome de tal forma que alguém possa ter duas, três, quatro armas diferentes calibre permitido arma registrada dentro da lei e o cidadão tem o porte autorizado tal qual uma carteira de motorista que ele pode dirigir qualquer veículo dentro da sua categoria então essa seria a minha sugestão para facilitar a vida de milhares de brasileiros aficionados por armas como é o meu caso muito bom excelente muito importante se me der 30 segundos você vai fazer a não deputado o tempo é do senhor é uma honra ouvi-lo eu tenho um projeto de lei muito interessante que reduz também o valor das taxas que a gente paga para renovar a porta para tirar o registro da arma que é um absurdo eu fui tirar a porta agora federal também paguei mais de mil e trezentos reais um valor assim 1.488 aqui no Rio Grande do Sul quanto mil só a emissão do porte 1.488 é porque é nacional foi isso que eu paguei também 1.400 e vral e o meu projeto de lei reduz para algumas as renovações para zero e a primeira emissão para algo 60 reais que é um valor assim módico algum tipo de valor tem que ser cobrado para manutenção do serviço agora não pode ser também quase 1.500 reais que é um absurdo e aí muda a arma você tem que pagar de novo e tal então é vamos colocar vamos colocar todas essas ideias já no nosso relatório para que já no relatório haja essa compilação de várias ideias inclusive essa do da diminuição ou do fim dessas taxas como também essa questão que o Vitorino comentou né mesmo calibre mesma marca mesmo modelo de uma pistola tem que fazer um novo porto exatamente povo armado jamais será escravizado jamais será escravizado né Jair Messias Bolsonaro já dizia isso quando o Vitor Hugo for a Porto Alegre nós vamos agora em seguida para lá Vitorino tem que levar ele lá no clube de tiro que vocês dão um tiro ali Vitor ele atira assim ó sem olhar num porquinho sem fazer é ou não é sem fazer pontaria com a pistola tira num porquinho desse tamanho lá na frente e acerta exatamente deputado Vitor Hugo nós temos um clube aqui do Mauro Caldur que é uma figura maravilhosa grande amigo nosso é o treinador dos treinadores aqui em que ele criou porquinhos do tamanho do máximo de cigarro colocados a 12 metros olha só não faz diversão que é acertar o porquinho a gente se diverte e quando a gente acerta o porquinho claro que tem aqueles que nos humilham como o deputado Sanders ele nos humilha ele dá 5 tiros derruba os 5 porquinhos a gente quando derruba um comemora então nós temos uns especialistas vai ser uma honra recebê-lo aqui eu vou conseguir derrubar quando for ele vamos ver o Vitor é forças especiais do exército ninguém chega a forças especiais sem ser atirador a gente vai diminuir a gente vai diminuir o porquinho agora tem um tempo aí então nós vamos ter que fazer não houve o tempo que eu atirava bem eu atirava eu estava nas forças de saída do exército a gente fazia às vezes atirava por semana sem brincadeira cada um devia dar uns quase 6 mil tiros por semana e a gente fazia esses treinamentos assim umas 5, 6 vezes ao longo do ano então eu já atirei muito bem agora eu devo estar meio fora de forma vamos ver como é que a gente deu uma tirada nós vamos esperar para ver como é que o senhor vai sair nos porquinhos mas tenho certeza que nós vamos ver o senhor atirar rindo e eu e o Gustavo a gente fica ali Gustavo Fernando quando a gente acerta o porquinho a gente comemora mas vai ser muito bom recebê-lo aqui e levá-lo para atirar conosco é um programa muito bacana o Mauro Caldu sempre recebe muito bem tenho certeza que ele vai ficar muito feliz e eu tenho certeza que os meus amigos que estão aqui que são catos como Marcos Rieck que está assistindo a live ficou muito feliz já colocou um comentário sobre a questão da relatoria com o Vitor Hugo com o Sanderson e com o Eduardo Bolsonaro nós estamos dando um importante avanço para a nossa liberdade lembrando que o nosso presidente além da corrupção do combate à corrupção se elegeu com uma única pauta que todo cidadão de bem pudesse estar armado porque isso fala sobre liberdade e não somente sobre armas então fiquei muito feliz com essa notícia tenho certeza que vai sair um baita a legislação das armas vai ser um sucesso e todo cidadão poderá ter acesso quero aproveitar o final da live para mandar um beijo para o deputado Zucco que esteve aqui na live mandando abraços nos comentários para o Vitor Hugo para o Sanderson e para o Vitorino que é nosso parceiro aqui do Rio Grande do Sul mandar um abraço para a Silvana para a Jéssica Seferin para a Karina Belomé para a Rosângela Rodrigues para o Paulo Sérgio e também para a Web Serra TV que esteve fazendo a divulgação da nossa live e é parceira também do Porto Alegre Sem Medo um grande abraço a todos muito obrigada ó e o Marcos se é colocou serão muito bem vindos para um dia de prática de tiro esportivo o Marcos é um atirador é algo assim eu digo que é maravilhoso de ver o Marcos e é que atirar então com certeza nós também vamos poder ir atirar com ele para fazer um tiro esportivo né Gustavo tira o prato que a gente ficou lá tentando mas foi difícil né é o prato aqui ó aqui isso é prova de que eu não acertei o prato boa noite gente um abraço a todos uma alegria deputados um abraço para todo mundo um abraço um abraço um abraço um abraço beijos para para a cidade ocidental de Goiás também que está assistindo a live pediu para a gente mandar um beijo excelente beijo pessoal um abraço um abraço